Santana de Parnaíba pode agora contar com serviços do Grupo Gaveta, como plano assistencial familiar, materiais médicos hospitalar, descontos especiais na rede de parceiros, como consultas, exames médicos e muito mais. O Grupo Gaveta tem uma ampla rede de descontos em vários segmentos para você e para a sua família. Quer saber um pouco mais? Então ligue agora mesmo no telefone que está aparecendo aí na sua tela ou venha nos fazer uma visita. Grupo Gaveta, mais que um grupo, uma família.